Queria ter ao menos uma chance pra me declarar Falar de mim, botar pra fora o que sinto olhando em teu olhar Você não vê, mas todo tempo eu provoco a sua atenção Passou da hora Até mesmo os meus amigos me vêm a zoar comigo Só porque sou louca, apaixonada por você Mas pra mim tampouco importa, vou ficar na sua cola Não entrego os pontos fácil, não posso te perder Quando você quiser, é só chamar que eu vou Só quero ser seu bem, eu quero seu amor Quando você quiser, é só chamar que eu vou Só quero ser seu bem, eu quero seu amor Misha, Misha, Misha Misha, Misha, Misha Me chama Até mesmo os meus amigos Vivem a zoar comigo Só porque sou louca, apaixonada por você Mas pra mim tampouco importa Vou ficar na sua cola Não entrego os pontos fácil Não posso te perder Quando você quiser É só chamar que eu vou Só quero ser seu bem Eu quero seu amor Quando você quiser É só chamar que eu vou Só quero ser seu bem Eu quero seu amor Me chama Me chama Me chama Me chama Me chama Eu quero ser seu bem Eu quero ser seu bem Eu quero ser seu bem